Amigos do Portal, já está sempre de quatro horas. Olha só, nós estamos aqui na avenida Frei Antônio Cúrcio, né? Frei Antônio Cúrcio esbaraia do dia de frente, nesse trechinho aqui, próximo ao pedido bode, restaurante, onde esse fústio, rapaz, está sendo consumido com fogo, né? Ainda não sabemos quem é o proprietário, só sabemos que está realmente totalmente destruído, né? Eu não sei se o corpo de vendedores já foi acionado, mas de qualquer maneira, estamos registrando, nesse momento, né? Esse veículo totalmente destruído pelo fogo, né? Aqui na beira-rio. Só saber se... Olha só, mas eu acho que não joga nem quando eu vi a claridade, aí por isso é mesmo. Você sabe a quem pertence a esse veículo? Não, Ivan, eu acredito, pode ser gente que esteja ali para o circo, fazendo caminhada. Eu estava ali assistindo o jogo ali, os amigos, quando eu vi a claridade, aí eu chamei e digo, ó, Wilson, vem ver aqui o que está acontecendo. Já o fústio está pegando fogo, ninguém sabe, já não partiu, nem em outro lugar nenhum, não. Então eu, Wilson, o Maria, assistindo o jogo ali do Fluminense ali. É de muitas pessoas. Não consegue a chamada, não sei o que está acontecendo, mas é assim mesmo. Infelizmente, o corpo de bombeiro pode ainda vir e fazer o rescaldo, mas não tem mais nada o que fazer, não. Já pipocou o tanque de gasolina, está queimando os pneus agora e a lataria já queimou toda. Ainda não foi identificado, ainda não foi identificado o proprietário, né? Nós vamos tentar aqui entrar em contato com o corpo de bombeiro, para ver o que está acontecendo, né? O pessoal ainda não conseguiu, certo? Nós vamos tentar aqui fazer o contato com o corpo de bombeiro. Opa, Fran Silva, direto de Itaúeira. Muito obrigado aí, rapaz, terra maravilhosa, viu? Adoro essa terra. Estou tentando ligar aqui para o corpo de bombeiro, rapidinho, deixa eu ver se possível. Opa, opa, está aqui. Não, é o Temista, acabou de chegar aqui, aguanta o senhor mesmo, viu? Aqui no Calabreira Rio, viu? Está aqui. É o Busca, viu? É, o pessoal do bombeiro já chegou aqui, tá bom, meu irmão? O que está falando, por favor? Opa, valeu, muito obrigado, amigo. Então está aí, nesse momento chega o pessoal do corpo de bombeiros aqui no local. Olha só, a gente já fez o contato, né? Mas eles já estavam de vacamento. Inclusive, assim que o rapaz atendeu a nossa ligação, a gente já registrou a chegada do pessoal do bombeiro aqui. Está aí a equipe. Olha só. É, é. Estou preparando aí para realizar seu trabalho. Nós acompanhando aqui ao vivo. Já está sendo de quatro horas. Está em Lajeado, Rio Grande do Sul, Fabiano. Muito obrigado, meu amigo Fabiano. Obrigadão, Fabiano. Estou até acompanhando a gente. Então, vamos acompanhar aqui o trabalho da equipe dos bombeiros, né? Que chegou, vou-te embora, conforme o Pedro falou, né? O carro já... Aí é só o trabalho de rescate. Só para terminar. E o bicho está pegando fogo. Epa, meu amigo, o negócio está frustador, viu? E aí, é o seguinte, pessoal. Não, se custode, pelo menos. Não, se custode. Vamos conversar, viu, minha colega? Vamos conversar. É verdade, Fernando. Mais uma relíquia, viu? Relíquia, relíquia. Aí, o pessoal dos bombeiros. Bom, lição cumprida. A gente vai encerrando por aqui. Muito obrigado a cada um de vocês. Minha amiga Nancy, amanhã eu vou mandar uma mensagem para a gente ver direitinho o horário, como na altura direitinho, tá vendo, minha colega? Você é show de bola, um excelente profissional na área da psicologia, viu? Encerrando por aqui. Muito obrigado a cada um de vocês. Que Deus abençoe a todos nós. O portal já está sempre de quatro horas com você.